Música Samu 192, posta urgência? O serviço de atendimento móvel de urgência recebe em média 120 mil ligações por mês. 13 mil atendimentos em toda a área de abrangência no estado. Esta é a unidade de Porto Alegre, que recebe mensalmente 32 mil solicitações para atendimento de urgência. E destas, 6.200 são pedidos de socorro. Afinal, que urgências são atendidas pelo Samu? Em todas as situações clínicas, de infarto, de AVC, de convulsão, que é uma das coisas mais comuns que a gente atende, né? Os problemas respiratórios, enfim, que impõem risco à vida. Nos traumas, aí, tem todas aquelas coisas que a gente conhece, que é acidentes, né? De carro, de moto, veículos, enfim. Enferimento de arma de fogo, que é tiro, facada, que infelizmente tem sido cada vez mais comum, né? E a gente vê isso na imprensa todo dia. Os psiquiátricos, que também é uma situação que aumentou bastante nesses últimos anos, em função dos surtos por abstinência de drogas, que é triste, mas acontece muito. Aumentou bastante. E os obstétricos, que são as situações de urgência na gestação, né? Na gravidez. O SAMU de Porto Alegre é o pioneiro no país, e com serviço de padrão internacional, visa chegar o mais brevemente possível até a vítima. Para isso, quando solicitamos o serviço, temos que ser muito objetivos. A primeira informação é dizer, eu preciso de uma ambulância aqui no endereço tal, perto da Igreja X, uma referência, né? Essa referência é importante, e eu costumo dizer assim, que esses 5, 10 segundos que a gente perde aqui com o telefonista, a gente ganha em 5, 10 minutos na equipe para chegar lá no endereço. É a esquina com o Marechal, então, na veia pública. Eu não preciso passar toda a informação do paciente nesse momento, só preciso dizer, ah, é um desmaio, é um caiu de altura, porque nesse momento quem está preenchendo a ficha é o telefonista, que ele vai só preencher a ficha para dar o endereço para a equipe chegar. Registrada a localização, a ligação é transferida para um médico regulador. Então, respira fundo e escuta o que o médico está te perguntando. Se tu responder o que o médico estiver te perguntando, ele vai saber o que fazer e, principalmente, o que nos orientar. Porque, muitas vezes, ele vai dizer, não, isso não é uma situação de urgência. Apesar de a gente não gostar de ouvir isso, às vezes ele vai dizer, isso não precisa de SAMU, é uma situação que pode consultar no amanhã, pode ir no pronto atendimento, pode ir por meios próprios, né? Tem situações que não realmente precisam de ambulância. Nas situações que ele achar necessário o atendimento, ele vai definir entre o que a gente chama de suporte avançado ou suporte básico, que é uma UTI ou uma básica, né? Onde tem médico, enfermeiro e motorista, que é a UTI, a avançada, são 13, né? Então, tem médico, enfermeiro e motorista. Ou a básica, que só tem o técnico e o motorista, que daí vão fazer os atendimentos das situações menos graves. O médico regulador também vai definir o destino, que é uma das coisas. Ah, mas eu quero ir para o hospital X. Não, naquele momento o hospital X não tem como receber, ele acabou de avisar que a tomografia estragou, que está lotado, que está restrito. Enfim, então o médico tem que lidar com a situação do dia a dia. Samu 192, qual a sua urgência? Bom, eu não vou ser, por exemplo, se eu tivesse passado o trote. Oi? Eu já não dei de ver se eu não vou ser. O trote. O trote continua sendo um problema. Desvia a atenção dos atendentes e coloca em risco a vida de quem precisa do serviço. O trote é bastante complicado, né? Mas a gente tem feito tentativas de ações, principalmente junto às escolas, que a gente chamou de Projeto Samuzinho, mas que ele já não é tãoinho. A gente tem feito com as crianças, com os adultos, nas empresas, com os professores principalmente, que também são nossos multiplicadores. Então o Projeto Samuzinho surgiu em função disso, de poder fazer essa multiplicação, de ensinar como é que a gente fala quando a gente precisa, de ensinar o que fazer até o Samu chegar. Porque, bom, no mínimo que a gente pode é prestar assistência para a pessoa que está do nosso lado, que normalmente é um amigo ou familiar. O que que são as primeiras coisas que tu tem que pensar se essa pessoa vai precisar de uma ambulância? Ela está respirando? Ela está responsiva? Tu chama ela? Ela atende? Ela está falando? O que que está acontecendo? Ela foi atropelada? Aconteceu alguma coisa? Ela já é doente? Ela já é uma pessoa que mora contigo? Uma mãe, uma tia, um filho que já é uma pessoa que tem uma doença e teve uma piora? São N situações. A medicina de emergência envolve um pouco de cada especialidade. Geralmente o profissional trabalha sob pressão e deve estar completamente atento aos primeiros cuidados oferecidos ao paciente. O trabalho do médico emergencista, a grosso modo, é manter o paciente vivo na chegada dele ao hospital pelas próximas seis horas e tornar viável a atuação das outras especialidades que aí vão dar o cuidado mais duradouro a partir desse manejo inicial. O emergencista é quem dá um passo à frente quando todo mundo dá um passo atrás. E isso a gente sente durante a faculdade de medicina e até muitas vezes antes, a habilidade de trabalhar sob pressão. Tanto hospitais de grande porte, assim como postos de saúde deveriam estar adequados para o atendimento de emergência, já que é uma situação que não escolhe hora para acontecer. Uma pergunta recorrente é, o que podemos fazer antes da chegada da ambulância? Nós reunimos três médicos emergencistas para esclarecer em que casos podemos fazer algo enquanto esperamos pelo atendimento especializado. Imagine se você está em casa e um parente seu passa mal. Você vai ligar para o SAMU, mas antes disso, a pessoa que lhe atende do outro lado da linha vai lhe passar orientações. O doutor Luiz Varela está aqui comigo e ele vai dizer as primeiras orientações que alguém, que um médico emergencista vai nos passar. Diante de uma vítima inconsciente, a recomendação é ligar para 192. Você vai conversar com um médico regulador, que vai poder te orientar. E se durante essa entrevista rápida, ele identificar que o solicitante realmente está diante de uma pessoa que não reage e que não está respirando, ele vai orientar que inicie as manobras de RCP, de reanimação cardiopulmonar. Para fazer a RCP, a gente vai precisar que esteja em uma superfície rígida, plana, como o chão. E a orientação é simples, é colocar as mãos no centro do peito da vítima e apertar rápido e forte até a chegada da ambulância. Essa região aqui é que vai fazer força no centro do peito. A altura que a gente vai fazer as compressões é na altura das axilas, na altura dos ombros. Um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, não vai influenciar no desfecho. O importante é que a gente não se atenha a pequenos detalhes e deixe de efetivamente fazer a massagem cardíaca. Um outro caso de uma emergência médica, quando antes do profissional chegar, é a questão do uso excessivo de drogas ou de álcool. Como identificar, doutor, que uma pessoa necessita da chegada de um médico pelo uso excessivo de droga ou pelo uso excessivo de álcool? Algumas situações, independente de qual o tipo de droga, o álcool também é uma droga, independente de qual tipo de droga, a gente tem que saber que são comuns, que são arriscadas à vida do paciente e a gente tem que chamar a emergência. Quais são elas? São rebaixamento do nível de consciência, ou seja, aquela pessoa que usou uma quantidade abusiva de qualquer tipo de droga, seja ela álcool ou alguma droga ilícita, e eu chamo aquela pessoa, aquela pessoa não responde. Aquela pessoa pode vir a vomitar e a espirar o próprio vômito, aquela pessoa pode vir a se colocar numa situação de emergência. É quando a gente tem associado à intoxicação, e é muito comum, um acidente, um trauma associado à intoxicação. Nesses casos, que uma vítima caiu, a vítima não consegue se mexer ou teve algum tipo de fratura, de lesão evidente, a gente tem que chamar, assim, a emergência. Então, essas são as situações. E, quando a gente está na dúvida, a gente tem que ligar, porque se não for uma emergência, isso vai ser identificado, isso vai ser triado pelo médico do SAMU. E se a pessoa estiver se engasgando? Tapinhas nas costas, ao que parece, só podem piorar a situação. A batida nas costas, ela pode piorar a obstrução das vias aéreas. Então, o ideal é fazer a manobra de Heimlich, que tem como objetivo aumentar a pressão no tórax para expelir o objeto para fora. Ela é uma manobra simples, ela é uma manobra rápida, que não necessita de nenhum dispositivo, e pode ser aplicada bem rápido, com o potencial de salvar a vida. A primeira coisa é a gente identificar de longe qual que é o sinal universal do engasgo, que a gente observa de 10, 20 metros de descartância. A pessoa leva uma ou duas mãos no pescoço. Então, nossa vítima se engasgou, levou as mãos ao pescoço, de longe, o Dr. Varela identificou, ele perguntou se ela está engasgada e ela não consegue tossir, ela não consegue falar, ela não consegue respirar. Ele se posicionou de forma que ele está estável atrás dela, se ela desmaiar ele não vai cair, localizou o umbigo, colocou a mão, girou e na boca do estômago vai fazer com pressões fortes, vigorosas, com o objetivo de aumentar a pressão no tórax e que o objeto seja expelido. E no caso do acidente acontecer com um bebê? Bom, primeiro é necessário muita calma. Colocou a mão no queixinho da criança, virou com a cabecinha para baixo, ele não vai fazer agora porque ela não está engasgada, mas são compressões firmes e vigorosas entre os ossinhos das costas do bebê, no centro das costas para desobstruir. vai fazer cinco dessas pancadinhas e virou o bebê com a barriguinha para cima e olhar, observar dentro da boca, ver se não tem nenhum objeto que eu possa pinçar e remover. Se eu não consigo identificar, eu faço cinco compressões e vou fazendo a manobra e repetindo até a desobstrução completa das vias aéreas do bebê. Ansiedade, nervosismo, são comuns quando ocorre algum acidente. Os médicos e emergencistas sabem bem como lidar com essas situações. Normalmente a gente pede ajuda, aquele que está mais agitado, aquele que a gente vai pedir que ajude. Então vai lá, busca, sinaliza para mim o acidente, fala com o guarda, conta quantas pessoas tem, conta quantos saíram sozinhos da cena, às vezes quando é uma cena que tem mais pessoas que estão acidentadas. Então a gente tem, o ser humano ele ajuda por natureza. O trabalho de todos os envolvidos com os serviços de atendimento de emergência é lidar com cada situação sem julgar quem deva ser atendido. A gente tem um juramento que a gente atende o mocinho, o bandido, não me interessa se ele é o bandido ou o mocinho, ele é uma pessoa. A gente vai ajudar ele a tentar sair daquela situação de risco de vida, risco de morte na verdade, o mais rápido possível com todos os recursos que a gente tem. De nossa parte, o compromisso deve ser deixar o telefone e as ruas livres para que estes profissionais possam fazer o seu trabalho. A Limentação A Limentação A Limentação Abertura